Este é um vestido de simbola aqui Essa é a pareinha, se você rir aqui Olha a pareinha, tem lá em frente Feira do gato custode Esse outro garrotinho aqui Primeira de luxo A rota não anda nada aqui A carreira do gato custode R$2.600 galera, a pareinha R$2.600 quanto a pareia aí do bezerrinho Ó Esse é o maiorzinho aqui Esse é o maiorzinho aqui, parece que tudo para os dois mil O que é o maiorzinho? Aquele lá é o maiorzinho lá, o que é o maiorzinho? O que é o maiorzinho?